Dança Curió, leve pelo ar Todo seu nascer, neste teu dançar Livre Curió, é mar Voa Curió, leve pra ganhar Só por merecer, carona doar Viva Curió, dança No galho da gabiropeira Esse teu olhar arueira Me põe pra rodar na futeira E nós sou o tamanho de ti É risco, é um faca, é madeira É doce, é puma, é peixeira Me enrola na tua assadeira Se torna um pedaço daqui Dança Curió, leve pelo ar Todo seu nascer, neste teu dançar Livre Curió, é mar Voa Curió, leve pra ganhar Só por merecer, carona doar Viva Curió, dança No galho da gabiropeira No galho da gabiropeira Esse teu olhar arueira Me põe pra rodar na futeira Me mostra o tamanho de ti É risco, é uma canadeira É doce, é puma, é peixeira Me enrola na tua assadeira Se torna um pedaço daqui No galho da gabiropeira Se torna um pedaço daqui Se torna um pedaço daqui É risco, é uma canadeira É doce, é puma, é peixeira Me enrola na tua assadeira Se torna um pedaço daqui Se torna um pedaço daqui Se torna um pedaço herange Que poxa É risco, é peixeira Te torna um pedaço daqui Se torna um pedaço daqui Se torna um pedaço daqui Veja aормa